...segundo com 39. Roberta. Monique! Pegou na Tássia. Pegou no rosto a Tássia. Ela fez o possível pra se defender, né, Marco? Mas não deu, pegou no rosto. Na bochecha, no direito da face. Vai ser bem correto, João. É isso aí, ó. Vamos rever aqui, ó. Ela tentou se defender, tentou sair da bola. É perigoso, tem um brinquinho ali que o atleta assume a responsabilidade por esse tipo de acessórios. Se não for um acessório...